Finalmente estou aqui de pé pra vocês, porque eu vou fazer a introdução de pé. Eu posso pular se eu quiser, porque sentada ninguém merece. Eu fico me sentindo de presa num banquinho. O vídeo de hoje eu vou fazer uma coisinha bem diferente, que eu nunca fiz aqui no canal. Eu já vi em vários canais, eu acho que todo mundo já viu. Eu vou mostrar o poder da maquiagem na cara da pessoa. Porque a maquiagem tem poder, mas a minha cara, ela faz milagres. Isso eu garanto e comprovo. Às vezes eu paro pra pensar, eu sou meu pior inimigo. Eu mostro todos os meus efeitos, cancarem e maquiagem de todo mundo nos meus efeitos. Não dá certo isso. É importante que tudo na vida tem solução, mas a minha maquiagem nasceu pra salvar a sua vida. Não, não ficou muito bom isso não. Metade do rosto vai estar maquiada e a outra metade não vai estar. Então vocês vão ver assim, mesmo. Sabe aquela coisa assim, que não tem nem desculpa? E você vê o poder que dá, tipo, cada detalhe da maquiagem no rosto. Então é muito legal. É passo a passo. Então eu vou explicar todos os produtos que eu usei. Se você quiser reproduzir a maquiagem, você também pode. E é isso, gente. Se vocês querem ver o poder que a maquiagem dá na cara do ser humano, é só continuar vendo o vídeo. Olha quem chegou. Chegou a linda. Ó, tá. E a primeira coisa que eu vou usar é esse produtinho pra preencher a sobrancelha da Anastasia Beverly Hills. E eu vou preencher a sobrancelha assim, bem, deixando ela bem natural mesmo. Preenchendo mais as falinhas pra ficar bem natural. E logo em seguida eu pego um corretivo e começo a delimitar minha sobrancelha. Sempre em volta da minha sobrancelha pra destacar ainda mais ela. Agora eu vou pegar as bases. Eu amo fazer misturinha de base pra dar uma cobertura melhor pra minha pele. E eu vou aplicando assim, da metade pra cá, né? Porque a outra metade vai ficar sem maquiagem. Então eu vou aplicando, deixando uma cobertura melhor que eu consegui. E não deixando muito carregada, é claro. Então eu vou aplicando e esfumando. Agora eu vou pegar esse tom de sombra marrom mais aberto. E vou aplicando no meu côncavo com um pincelzinho mais fofinho. E eu vou esfumando bastante pra dar um acabamento bem natural pro meu olho. Nada muito exagerado, sabe? Agora eu vou vir com o rímel e vou aplicar o rímel, deixando mais separadinho possível os meus cílios. E em seguida eu pego esses cílios maravilhosos da Oda Beauty, que eu amo de paixão. Que dá um super efeito na maquiagem. Faz toda a diferença pra minha maquiagem esses cílios. Agora eu vou pegar esse corretivo, que é o meu favorito do momento. Tô usando direto e vou aplicar abaixo dos meus olhos com aquele formato triângulo que eu adoro. E em seguida eu esfumo e matifico também, é claro. Agora eu vou vir com esse trio da Naked, que é contorno, blush e iluminador. Eu adoro ele. Vou começar a fazer o contorno, principalmente na bochecha, na tese. Eu gosto muito do contorno do nariz, que eu acho que fica perfeito. E com o mesmo trio eu venho com o iluminador, que é esse do meio. E aplico acima desse ossinho da minha bochecha e abaixo da sobrancelha e no topo do meu nariz. Agora eu venho com esse lápis rosinha da MAC. Eu adoro ele, ele fica super bonito na boca. E eu vou fazer o contorno dos meus lábios. Vou deixar bem contornadinho pra receber o batom. Venho com esse batom, que é o Colama Sala da Dylos, que eu amo de paixão. E aplico na minha boca, vai ficar lindo. Ó que lindo o efeito. Adoro esse batom com esse lápis de boca. É chocante. Olha a diferença que dá essa maquiagem. Fica linda. E ao mesmo tempo não é uma maquiagem muito extravagante. Ela dá um efeito super sinistro no meu rosto. Eu fico de cara toda vez que eu faço essa maquiagem. Eu gosto muito dela. E vocês podem ver que a cobertura da base misturadinha fica perfeita. E é esse o resultado final, gente. Olha o milagre. Coisa mais linda a Dogo. Voltei, 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 voltei. Vocês viram? Um milagre ocorreu. Você pode falar que você já viu um milagre acontecer. Esse tipo de segredo só conto pras amigas. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de abanhar pra mim. E se inscrever no canal pra você estar sempre por dentro das novidades. Das coisas que eu tô fazendo. Das besteiras que eu tô falando. E é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. E é isso, gente. E é isso, gente.